Olá, seja muito bem-vindos ao canal Hora da Pipoca. É Lana, uma mulher de 40 anos que trabalha como professora. Ela mora com o marido e a filhinha deles e parece ter uma vida boa. Lana se especializou em ensinar os alunos do ensino médio. Um dia, ela faz um teste surpresa em sua classe e pede a todos os alunos que façam uma boa prova. Um dos alunos não escreve nada, ele simplesmente fica olhando para ela como se estivesse apaixonado. Ele queria que ela o notasse fazendo isso, mas ela não diz nada e vai embora. No dia seguinte, o aluno está fazendo uma breve apresentação quando duas garotas arrogantes mexem em seus telefones e dão risadinhas. Lana diz para elas guardarem os seus telefones e se concentrarem na apresentação, mas elas não ouvem e continuam atrapalhando a aula fazendo barulho. Depois de ter ficado farta, Lana se aproxima e ordena que entreguem seus telefones. Um deles obedece, mas antes que ela saia da sala, Lana é xingada. Ouvindo isso, toda a classe começa a rir, mas o novo garoto, Benny, parece estar com raiva do que aconteceu. No mesmo dia, enquanto Lana está tomando chá, ela percebe que a mesma garota que a xingou mais cedo está sendo assediada por um menino e não é outro senão Benny. Ele joga a bolsa dela no chão e a bicicleta também. É evidente que ele a está punindo por ter tirado sarro de sua professora. Lana fica perplexa sobre o porquê de o cara novo fazer algo assim. E, portanto, para encontrar respostas, ela chama Benny para uma sala isolada, para uma conversa particular. Mas no momento em que ele entra na sala, a atmosfera entre os dois fica muito diferente. Para quebrar o gelo, Lana pergunta se ele está gostando da nova escola. Ele não responde a pergunta e, em vez disso, pergunta o que ela quer dele. Lana tenta explicar que ela está simplesmente preocupada com os estudos dele. Ela também diz a ele que não gostou de como ele estava maltratando o seu colega de classe. Enquanto Lana continua explicando aquilo, ela acidentalmente toca a perna de Benny e isso faz presumir que ela está afim dele. Lana pergunta se ele precisa de alguma ajuda dela. Mas Benny responde que ela não pode ajudá-lo. Ele então começa a sorrir e pergunta se eles terminaram por hoje. Lana diz que sim e sai da sala, colocando um fim dessa conversa super constrangedora. À noite, Lana está em casa verificando os resultados dos testes dos seus alunos em seu computador, quando se depara com o relatório de Benny. Ela descobre que as notas dele são extremamente baixas em comparação com seus colegas. Isso a deixa preocupada e ela começa a se perguntar como ajudá-lo. Nesse momento, sua filha Solana chega apressadamente e Lana desliga o computador. No dia seguinte, Lana decide se concentrar em seu ensino e não em Benny. Ela dá suas aulas como de costume e se prepara para sair à noite, mas só então ela percebe a bolsa de Benny. Ela abre e tira o moletom do garoto e cheira como uma pervertida. Isso nos faz acreditar que Lana também começou a gostar de Benny. Ela não consegue parar de pensar nele, seja na escola, em casa ou no parque. Enquanto isso, Lana ouve alguém se aproximando, então imediatamente coloca a camisa de volta dentro da bolsa e vai para o banheiro. Benny, de repente, se aproxima dela por trás e, surpreendentemente, ele começa a tocá-la de forma inadequada. Lana faz o possível para fazê-lo entender que eles não deveriam estar fazendo isso, mas ele não escuta. Lana não consegue controlar suas tentações. Parece que ela vai desistir, mas logo em seguida ela se lembra de sua família e se detém. Ela, então, diz a Benny que isso nunca mais deveria acontecer. Ela também o avisa que pode expulsá-lo se ele tentar tocá-la de novo e, enquanto Lana se afastava de Benny, o garoto afirmou que sabia que ela o queria. Em resposta, ela diz que não pode ter sentimentos por seus alunos, porque eles são todos menores, por mais que, no fundo, ela saiba que se apaixonou por um deles. Mesmo à noite, ela não consegue parar de pensar no incidente do banheiro. Parece que Benny a hipnotizou completamente. No dia seguinte, na escola, Lana tenta manter o foco em seu trabalho. Ela atribui alguns trabalhos de classe a todos os alunos, mas, como era esperado, Benny estava desinteressado. Ele simplesmente continuou encarando. Lana tenta sinalizá-lo para se concentrar em seu trabalho, mas Benny não obedece. Depois que a aula acaba, ele se aproxima e faz uma proposta. Ele diz que eles podem ir a um encontro e resolver seus sentimentos um pelo outro, mas, Lana diz firmemente que não iria fazer nada daquilo. Ela, então, explica que tudo o que aconteceu entre eles foi um erro e que nunca mais vai acontecer. Dizendo isso, ela vai embora. À noite, Lana chega ao estacionamento apenas para descobrir que seu carro foi completamente vandalizado. A porta foi arranhada e os espelhos foram quebrados. Lana olha em volta, mas não vê ninguém. Foi quando ela percebeu que Benny poderia ter sido culpado. Já em casa, o marido de Lana se aproxima dela enquanto ela está trabalhando no jardim e pergunta sobre o que aconteceu com o carro. Ela não tem coragem de revelar a verdade ao marido, pois ela não queria perder sua pequena e feliz família. No dia seguinte, na aula, Lana dá mais uma tarefa para seus alunos. Desta vez, eles terão que escrever uma capa-carta informando porque eles são qualificados o suficiente para um emprego. Lana então pergunta se alguém tem alguma dúvida e Benny levanta a mão. Ele pergunta se é necessário ir a qualquer ponto apenas para conseguir um emprego, implicando numa piada de duplo sentido. Ouvindo isso, a classe cai na gargalhada, deixando Lana com raiva. Ela ordena que Benny se apresente no escritório do diretor, mas ele novamente pergunta se ela gosta de ir além do limite por causa do trabalho. Enfurecida, Lana pega sua bolsa e joga fora. Ela então grita com ele para sair da sala de aula. A confusão começa a reinar e os outros alunos tomam o lado de Benny e começam a torcer por ele. Um deles até joga um espanador no quadro que quase atinge Lana. Então ela simplesmente sai da sala de aula totalmente enraivecida e desacreditada. Já em casa, Lana está lendo um livro para sua filha quando o telefone toca de repente. Lana atende, mas ninguém fala do outro lado. Isso continua por um tempo e Lana finalmente percebe que aquilo era coisa do Benny. Portanto, ela desliga o telefone e continua lendo o livro para sua filha. Logo após Lana chegar na escola, ela vê Benny e hesita em entrar, mas então finge estar doente e tira o dia de folga. Porém, mesmo no dia seguinte, em vez de ir para a escola, ela passeia pela cidade e aproveita uma maçã ao lado do lago. Depois de um tempo, ela decide visitar um museu para clarear sua mente. Lana está se divertindo lá, quando de repente ela vê Benny. Parece que ele a seguiu até aqui. Em pânico, Lana tenta fugir do local, mas acaba ficando presa dentro do elevador com ele. Os dois ficam frente a frente, então ele começa a tocar e acariciar o corpo de Lana delicadamente. Ele faz tão bem que ela não consegue controlar suas emoções e tenta beijá-lo. No entanto, toda vez que ela avança sobre ele, Benny se detém. Ele parece estar jogando um jogo que Lana não consegue compreender. No dia seguinte, Lana finalmente vai para a escola. No entanto, em vez de ir para a aula, como de costume, ela foge para dentro da sala dos professores e rouba o arquivo com os resultados dos próximos exames. Então, ela o usa para incriminar Benny. O plano dela é expulsá-lo da escola, incriminando. Mais tarde, durante a hora do almoço, todos os alunos estão fazendo sua refeição no refeitório, enquanto Lana está tomando chá com outros professores. Tudo ocorreu de acordo com o seu plano. E Benny é detido pela segurança e expulso da escola por roubar provas. Lana está extasiada ao perceber que Benny não vai mais incomodá-la. Mas logo depois de alguns dias, ela começa a sentir falta dele. Ela relembra as vezes que ele acariciou no banheiro e depois no elevador. Ela também sente falta de sua sedução, do seu olhar e do rosto bonito. Lana fica tão desesperada que até começa a fantasiar sobre ter intimidade com ele. Um dia, Lana leva sua filha a uma livraria para comprar um presente para a criança. Ela a deixa sozinha na livraria e depois de um tempo ela se prepara para ir embora. Mas quando olha em volta, não consegue mais encontrar sua filha em lugar nenhum. Lana entra em pânico e procura em todo lugar, mas a menina não está em lugar nenhum. Então Lana vai imediatamente para a delegacia e pede ajuda para encontrar sua criança desaparecida. Os policiais levam isso a sério e imediatamente começam a investigação. Mais tarde, Lana junto com os policiais estão analisando as imagens da câmera de segurança da biblioteca quando ela vê Benny no mesmo local e ora. Isso quase lhe dá um ataque cardíaco. Mas antes que ela possa informar os policiais sobre isso, ela recebe uma ligação. Era seu marido informando que sua filha estava com ele. Ouvindo isso, Lana fica aliviada e pede desculpas aos policiais por criar uma bagunça. Naquela noite, já em casa, Lana ouve em voz alta repetidas batidas na porta. Seu marido já estava dormindo e ela decide verificar sem acordá-lo. Lana se aproxima lentamente da porta, temendo que fosse Benny. Mas para seu alívio, era apenas o vento. Lana imediatamente fecha a porta e começa a ter fantasias eróticas de si mesma com Benny. Ela está desesperada para ir para a cama com ele. Seu marido vê isso e se pergunta se ela se tornou paranoica ou alguma coisa do tipo. No dia seguinte, Lana novamente falta à escola. Desta vez, ela dirige direto para a casa de Benny e estaciona seu carro alguns metros à frente. Depois de um tempo, ele sai em sua scooter e vai embora. Lana, com raiva em seus olhos, começa a segui-lo. Quando eles chegam a um lugar um pouco mais isolado, ela coloca o pé no acelerador e bate na scooter por trás, fazendo Benny cair desajeitadamente. Depois disso, Lana para o carro e leva um momento para se recompor. É claro que ela ficou instável na noite anterior. Ela estava fantasiando sobre Benny, mas agora ela o colocou à beira da morte. Então o filme termina quando Lana sai lentamente de seu carro, provavelmente para verificar se Benny morreu, sem deixar que a gente saiba se ela vai mesmo superar isso tudo ou se vai ceder mais ainda aos seus instintos. E aí, gostou dessa história? Se inscreva no canal e aperte o botão de curtir para ajudar nosso canal a crescer. Ative as notificações para não perder nenhuma de nossas novidades e vídeos sobre resumos fabulosos nesse canal. Até o próximo vídeo! E aí!